Legal, a gente está de volta num Sexta Fora Bacana, aqui no nosso Galeria Clipe. Nossa convidada de hoje é Vânia Marques. A gente no primeiro bloco falava de toda a tua história, assim, de onde você conviveu ministerialmente. Te faço uma pergunta assim, mudou alguma coisa? O que mudou lá do início, em relação à vocação, ao chamado ministerial, para onde você está hoje? O que muda? Ah, eu acho que é a maturidade. É um encontro real com Deus, sabe? Acho que quando você tem um encontro real com Deus, você consegue fazer as coisas com equilíbrio. Eu sempre falo que você ter equilíbrio é você caminhar sem medo. Então, quando você tem esse equilíbrio, você sabe que é ali aquele caminho que vai, é por esse aqui. E eu acho que a maturidade nos faz viver novas etapas, né? Então, quando a gente cresce, tem a nossa fase de bebê, pré-adolescente, adolescente, adulta. Então, eu falo que eu estou começando a viver essa fase, essa fase adulta, né? Espiritualmente falando, em todas as áreas, assim. Então, eu acho que isso é importante, é a maturidade. Desse período que você tem de experiência, de maturidade, que você fala, tem segredos, assim? Tem coisas que você pode falar, ó, isso é algo muito importante. Isso é zelar por isso. O que você pode destacar dessa caminhada como uma boa lembrança do tipo, isso aqui eu não posso me esquecer? Olha, em primeiro lugar, o nome de Jesus tem que ser exaltado. E nós, como adoradores, que nós somos adoradores, eu sou uma adoradora. E o adorador, ele reconhece que para Deus aparecer, precisa de estar prostrado. E muitas vezes o glamour, a fama, te leva, sabe, para caminhos que você está completamente fora daquilo que é ser servo, daquilo que é ser adorador. E eu fui chamado com um propósito. Então, a gente tem essa parceria, a gente tem todo o trabalho, tem a responsabilidade, mas existe um propósito. Então, a gente reconhecer que nós não somos nada, dependemos de Deus, e que a glória dEle não é dividida com ninguém, eu acho que isso é o principal. Porque buscar o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas vão nos ser acrescentadas. E a gente reconhecer que nós somos filhos, dependemos dEle, né? E através do nome dEle, o nosso nome, o nosso ministério, vai ser abençoado, vai ser reconhecido. Mas nós sabemos que em primeiro lugar é Jesus. Fique à vontade, assim, para a gente estar caminhando para o final, para você deixar uma dica, algo que Deus colocou no teu coração como uma mensagem, como algo que você se agarra como uma lembrança do Senhor. Porque tem muita gente que nos assiste, Ivânia, que de repente trabalha ministerialmente com louvor, mas tem o sonho de gravar, tem o sonho de estar envolvido num ministério famoso, que tenha destaque e relevância para a nação brasileira, como é o seu caso. E aí sinta-se à vontade para mandar um recado para essa galera de incentivo, de força no sentido de confiança no Senhor. Sinta-se à vontade. Olha, queridos, as experiências nos transformam em cada fase, em cada fase. E algo que a gente, como eu falei, a gente não pode esquecer nunca, é de buscar sempre a vontade de Deus na nossa vida. estar pronto para isso, né? Porque o Senhor, Ele ama todo mundo, o Senhor, Ele tem promessas, e aquilo que você tem sonhado, o Senhor, Ele vai fazer sim, entendeu? Mas só que é no tempo dEle. Então, muitas vezes nós queremos algo que não é da vontade de Deus, porque o Senhor, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Muitas vezes nós queremos, e nós batemos o pé, e quando a gente vê, a gente está ali, ó, perdido, achatado pelas lutas, a fé, ela é abalada. Por quê? Porque a nossa confiança está em homens, e nós precisamos de aprender a confiar no Senhor. O Senhor fala que aquele que confia nele nunca será frustrado. Então, muitas vezes o Senhor, Ele, muitas vezes não, o Senhor, Ele escreveu a nossa história, só que muitas vezes nós fazemos rascunho na história que o Senhor escreveu. Mas deixa o Senhor dirigir a tua vida, que você vai ver, você vai ver um novo tempo, uma nova história, e vai ser transformado pela ressurreição em cada área da sua vida. E olha, não murmurem, no tempo certo, no tempo certo, o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida, porque você é filho, filho não vive de migalhas, mas vive de glória em glória, de vitória em vitória, mesmo passando pela tribulação, é mais que vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Vânia, muito obrigada. Deixe a ver, foi muito. Obrigada, querida. Foi um prazer estar contigo. Prazer. Valeu. A gente se encontra, a gente vai com mais musicalidades, essa menina feríssima, Vânia Max, e a gente se encontra. Super valeu e tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. Agradecer a galera da Universal, em especial a Renata Sanizio, o Elissandro, a Marina, ao pessoal todo da Universal, que a gente teve a oportunidade muito bacana de cobrir, né, o lançamento da plataforma digital, e a Vânia Max, que foi a nossa convidada de hoje, é um dos lançamentos da Universal Music Christian Group. Pra gente sempre uma alegria. Vânia, também muito obrigado pelo teu carinho e a gentileza de estar conosco assim. Pra você que nos assiste, a gente se encontra amanhã, se Deus assim o permitir. sempre lembrando que Deus é bom e a sua misericórdia, ó, dura para sempre. Legal, eu me lembro desse papo com a Vânia, eu me lembro de uma coisa assim, de ter participado de ministérios importantes lá em São Paulo. Eu mesmo conheci muito bem o Pedras Vivas, né, a galera que tinha uma movimentação de igreja com estilo de black music muito legal. A lembrança que fica é que às vezes a gente passa por algumas etapas, né, algumas fases na vida, e a gente fica muito preocupado, achando aquilo que são derrotas, de mudanças. E no fundo, no fundo, Deus tem uma soberania de um grande plano sobre nós. É muito legal quando a gente coloca sobre Deus a nossa vida, coloca a nossa vida ministerial e aguarda no Senhor, no sentido de que tudo está sendo devidamente ordenado e governado. Se você tem dúvida, coloque sua vida diante do Senhor e deixe que Ele governe. tenha paciência de entender as fases da vida, para que seja num determinado momento importante, de maturidade, de compreensão de coisas que você aprendeu, para que aí você desfrute de forma plena o seu ministério. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Vem, ajude a minha fé Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim